E quando eu não te responder Vá se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais? Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando eu não te responder Ou quando só falar, tô bem Quando eu fizer só por fazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vá se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais? Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais? Canta com ele e vem Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quando eu não quiser mais Que cê vai fazer sofrer Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais? Bahia Paredão Estilo Paredão Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso eu choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser um gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Pra cima! E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso eu choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser um gostoso Cê vem aqui no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco 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 Existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro, ontem você na vete Sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou O meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida de mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Toma Toma Eita Eline Repertório novo Toma Não vou mais me submeter A ficar mendigando o amor Cansei Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo Mudo de ideia e quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo o seu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo É que o pior de tudo é que eu sempre falo Mudo de ideia e quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo o teu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui Joga pra cima, vem cantar coelhine Vem, vem Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão Vem pra tomar pitulha roxá Eita Eita Eline Tem mais sucesso de um time ver assim, vem Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Toma! Uh! Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Uh! Michael Fernandes Beijo, meu amor Portal do Arrocha Top demais Vem com a Eline Vem com a top, toma Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Toma! Ei! Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Toma! Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu juro que eu não volto mais atrás Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Toma! Toma! Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais A Rocha! A Rocha! Vezo Eline! A homie! Alcione Paredão! Roca menino! E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem engana com sede Os sinais também tem conversa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Você quer me perder O que seu coração tem o que seu coração tem a dizer Confessa que não tem amor Confessa que não tem amor 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 Surto de raiva Surto de raiva Vem sofrer Coelhine Vem Eita No sentimento No sentimento Vem cantar Vem cantar juntinho Coline Foi no detalhe De briga em briga Nem vem falar Que foi faltar De tentativas Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me prender Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me prender Vem com a top Toma Arrocha E propiar a distribuidora O atacadão do lojista Oh, paixão Simbora Bora nele Bora nele Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando você fez Pra me prender Pega esse ódio Essa fúria Aproveita Ai, vai Cai de boca Na minha boca Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quanto você fez Pra me prender Quero ouvir Uma A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento, não É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de papo Você preparada pra construir uma vida ao seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que eu vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de papo Você preparada pra construir uma vida ao seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre Eu vou te amar Bebendo e chorando Vem com a copa e toma Arrocha Arrocha E mais Grandioso Produções Suamusica.com Vem com ele e assim me vê Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga E o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer ser tiró de mais Só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Você fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Só que sou eu Que sou eu O que sua boca xinga Quer sentir ódio Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo Pra ganhar o seu amor Vem rosa Vem rosa Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a rocha Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora A rocha Vem assim vem Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Todas as rosas Vem rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Vem rosa Vem rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Não fala não que tem mais sucesso pra você Suamusica.com 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 A mil promoções Meu amigo Genilson Coladinho Eline Eita E toda vez que eu sinto o seu perfume Ai, ai que gostoso Morro de vontade de fazer amor Ai, delícia Ai, delícia Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tô flutuando Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Ai, que gostoso Morro de vontade de fazer amor Ai, delícia Quando eu te beijo Eu me sinto nas nuvens Tô flutuando Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Arroja Arroja Vem com a top, toma Coladinho Vem de mais sucesso, vem 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 tô com o tempo Vem com o tempo Quero Cั la